Mena simpática, me olhou de canto quando eu brotei na área Foi no bailão da serra que lá se destaca Te jojo na faz com a coxa importada, veio preparada Corra na língua, amor, parecendo com a boquinha moça Me faz esse favor, com que a noite eu vou te deixar louca Corra na língua, amor, parecendo com a boquinha moça Me faz esse favor, com que a noite eu vou te deixar louca Carra na vapinha que vem toda produzida aqui pro bolinha É tensão, é tensão do fode-fode-fode-fode-fode-fode-fode-fode-fode-fode-fode-fode-fode-fode-fode-fode-fode-fode E pode ser pensado, pode ser pra lá Da língua amor, parecendo um cubo que ama o saco Me faz esse favor, hoje à noite eu vou te deixar loucar Da língua amor, parecendo um cubo que ama o saco Me faz esse favor, hoje à noite eu vou te deixar louc cá Faz o, faz o, faz o, faz o, faz o que você tábando de cabo Faz o, faz o que você tábando de cabo Vem um chupi 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 change Engraba denoiado Chiara de Eu sou mais o Victor, Victor era meu nome de nerd pai, agora eu sou o... Gordão do PC, caralho! Já te falei... Cal na língua, amor! Cal na língua, amor! Cal na língua, amor! Consumidor da putaria!